Na manhã desta quinta-feira, aqui na BR-101, mas na cidade de Iguaçu, a Polícia Rodoviária Federal acabou apreendendo duas caminhonetes, duas picapes e todas elas até a boca de maconha. Mas tem um fato curioso nessa história toda. Essas duas caminhonetes, elas eram prestadoras de serviço de uma companhia elétrica, na verdade da companhia elétrica do estado do Paraná, como se fosse a Celesc, aqui em Santa Catarina. Apenas como referência, era a concessionária, carros da concessionária do Paraná. É isso mesmo. E todas as duas caminhonetes, todas elas com o seu compartimento de carga lotado, abarrotado de maconha. Ao total, somando a carga das duas caminhonetes, quase duas toneladas, quase 2 mil quilos de maconha foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal na cidade de Iguaçu. Agora, pasmem. A Polícia Rodoviária Federal, já em Iguaçu, viu, acabou percebendo movimentações estranhas dos carros. De acordo com o relato policial, todas as duas caminhonetes vinham fazendo movimentos bruscos, perigosos, na BR-101. Oras, o condutor, os condutores em questão, que estão com uma carga nesse tipo, o mínimo que se exigiria era descrição. Pois é, mas nem isso eles tiveram a capacidade de estar fazendo. De acordo com o relato, e depois com o depoimento que prestaram à Polícia Rodoviária Federal, esta droga foi pega por estes homens no interior do Paraná, no norte do Paraná. E tinha como destino Florianópolis. Estava quase já chegando no seu destino. Quando a Polícia Rodoviária Federal parou as caminhonetes em razão desses movimentos bruscos, nem porque tinha suspeita de ter droga ou porque havia recebido alguma denúncia. E em depoimento, um dos participantes dessa ação criminosa, e eram quatro homens, um deles era o único que tinha vínculo com a empresa concessionária de energia, disse que utilizaram os carros da concessionária para tentar despistar e não chamar a atenção da fiscalização e das autoridades competentes. Pois bem, o fato de usar o carro estava funcionando, mas aí, fazendo manobra brusca na BR, fez com que os agentes rodoviários federais parassem este carro, abordassem no interior deles um masculino de 30 anos, um de 27, um de 25 e um de 21. Um deles, o de 27 anos de idade, que era condutor de um dos veículos, era o que tinha aí vínculo empregatício com a companhia elétrica. E foi ele que acabou utilizando, pegando estes carros para fazer o transporte da droga, que viria do norte do Paraná até Florianópolis, e acabou sendo pego pela Polícia Rodoviária Federal no posto rodoviário de Biguaçu.